Bom, pessoal, então nós já encontramos as equações de transformação de Lorentz, x' é igual a 1 gama, x menos vt, y' é igual a y, z' é igual a z e t' é igual a 1 gama, t menos v sobre c², que multiplica x. Essas são as transformações de Lorentz, que também escrevemos na forma matricial, essa representação matricial, onde esse termo era gama, esse termo aqui era menos gama v. Aqui esse termo era, só basta olhar ali, menos gama v por c², que é o que multiplica x, 0, 0. E esse último termo era o mesmo A11, que é gama. Essa era a forma da matriz de Lorentz que nós encontramos também naquela representação matricial. E aí começamos a discutir na última aula as consequências das transformações de Lorentz. A primeira das consequências foi a relatividade da simultaneidade. Ou seja, a simultaneidade, um evento, dois eventos distintos, são simultâneos em um referencial e não o serão em outro referencial. Não serão simultâneos em outro referencial. Claro, outro referencial, quando eu falo outro referencial, é um referencial que tem uma velocidade relativa com esse primeiro referencial que acabamos de mencionar. Então, veja, se dois eventos A e B, repetindo, é uma breve revisão, eventos A e B, que ocorrem ao mesmo tempo, no mesmo instante de tempo T, mas em posições diferentes. Claro que tem que ser em posições diferentes, né? Porque se é na mesma posição e no mesmo instante, não tem nem como eu falar que são dois eventos distintos, né? Então, assim, no mesmo instante T e em posições diferentes. No referencial S, vou colocar aqui em S. Bom, consequentemente, usando as transformações de Lorentz que já vimos, se você faz o TA', ele vai ser um γTA menos V por C²XA. e, da mesma forma, um TB', ele é γTB menos V por C²XB. Bom, e aí, fazendo a diferença, posso fazer o T, tanto faz, né? Quem que é primeiro, quem que é segundo. Eu quero mostrar que, de fato, isso não é zero, dado que TA é igual a TB, no mesmo instante T. Então, se eu fizer TA menos TB, eu vou poder colocar o γ em evidência e terei TA menos TB, né? Esse menos esse, menos. Posso colocar V por C² em evidência, de tal forma que eu terei um XA. Como eu coloquei essa equação menos essa, eu vou ter o termo positivo, mais, né? Mas, se eu coloquei o menos V por C² fatorizado aqui em evidência, coloco um outro menos, porque aí ele, sim, fica positivo, né? E fecho esse cochete, vou transformar esse parênteses em cochete. Então, eu tenho uma diferença, TA menos TB, né? E tenho que XA menos XB aqui também. TA menos TB, pela construção do problema, nós já vimos que, eu estou chamando que é zero, porque ele é simultâneo em S, né? E como fica em S'? Em S' você vê que essa diferença de tempo, TA menos TB' vai ser igual a menos gama V por C² e a diferença XA menos XB. Ou seja, sendo XA menos XB diferentes, gama também é diferente de zero, não tem nada, então isso aqui é diferente de zero, né? Isso é diferente de zero. Em outras palavras, esses eventos A e B são simultâneos e acabou minha mesa digitalizadora aqui. Deixa eu reprogramá-la. São simultâneos em S e não e não simultâneos em S'. Essa é a conclusão que chegamos, tá? Ou seja, relatividade da simultaneidade. Tá? Então, somente isso que significa essa consequência das transformações de Lorentz. A segunda consequência que nós estudamos é a da contração contração de Lorentz. E aí fizemos a demonstração disso e eu vou fazer rapidamente aqui novamente, né? E a ideia é o seguinte, que o comprimento, vou colocar nesses termos porque a gente já viu, fica fácil de você entender agora para essa revisão. O comprimento de um corpo é máximo quando medido no sistema em que ele está em repouso. Quando medido no sistema em repouso. Então, no sistema em que ele está em repouso, ele é medido no seu comprimento máximo. Por que eu sei isso? Por conta, até o título já nos diz, né? Contração de Lorentz. Dado um movimento, se eu vou fazer a medida de um comprimento de um corpo que está em movimento relativo ao meu referencial, eu vou perceber uma contração desse corpo. E por que isso? por conta do seguinte, então, considere uma barra que está em repouso. Para facilitar essa lógica que acabamos de dizer, vamos pensar que ela está em repouso, não em S, mas em S'. e que eu vou considerar que o observador está em S e vai medir essa barra que a barra está em repouso em S', mas S' tem um movimento relativo com relação a S. Então, em S, ela tem um comprimento que vai, aqui é a barra, que vai de X1' a X2'. Então, o comprimento dela é X2' menos X1'. Agora, nós sabemos que X2' é γ X2 menos VT2 e X1' é γ X1 menos VT1. Talvez essa linha esteja grossa demais, é na outra ferramenta que eu acho que eu tenho que colocar no máximo. E aí, se você faz a diferença, X2' não, não, é aqui mesmo, X2' menos X1' isso será γ X2' menos X1' menos V, o γ já está em evidência, T2' menos T1'. Agora, note o seguinte, quando você vai fazer a medida, seja em S' onde está em repouso, eu tenho que fazer a medida de X1' e de X2' no mesmo instante. No mesmo instante, eu faço a medida de ambos. Como que eu sei que estão no mesmo instante? Os relógios estão todos sincronizados. em todos os pontos do espaço, eu tenho um relógio sincronizado. Então, eu faço a medida em X1' e faço a medida em X2' no mesmo instante, quando o relógio marca o mesmo valor, os relógios que estão aqui. E assim é em S. Eu vou medir X1' e X2' no mesmo instante, apesar de que a barra está em movimento com relação a S. Mas eu tenho que fazer a medida no mesmo instante. E se é no mesmo instante, essa quantidade é zero. Essa quantidade zera. E assim, a quantidade que nós estamos querendo medir, que é X2' menos X1' é o comprimento da barra em S, ele é 1 sobre γ vezes X2' menos X1'. Tá bom? Então, esse é o comprimento da barra em repouso. Como eu sei que γ é sempre maior ou igual a 1, então assim, quando a velocidade relativa entre os dois referenciais é zero, γ é igual a 1. Vamos ver isso depois, mas, vamos lá, para uma completeza eu devia até ter escrito que γ é 1 sobre 1 menos V ao quadrado por C ao quadrado. então, quando a velocidade relativa entre os dois referenciais é zero, o γ é igual a 1. Para qualquer velocidade maior do que zero, ou seja, quando existe de fato dois referenciais inerciais com uma velocidade relativa entre eles, esse denominador será menor do que 1 e, consequentemente, quando eu fizer a divisão de 1 por algo que é menor do que 1, eu vou ter um γ que é maior do que 1, tá bom? Então, esse γ sendo maior do que 1 vai fazer com que esse 1 sobre γ seja menor do que 1, tá? Então, o comprimento medido em S será menor do que o comprimento medido em S' por isso nós dizemos que o comprimento de um corpo é máximo quando medido no sistema em repouso, no nosso caso aqui escolhemos S' para ser o repouso, tá bom? Agora, se você quer abrir mais um pouco quem que é esse γ, γ é 1 sobre a raiz, se eu tenho 1 sobre γ, isso é a própria raiz, 1 menos V por C quadrado, vezes essa diferença. eu posso vou limpar a tela eu posso escrever o que? que o γ é uma função de um parâmetro uma variável que eu vou chamar de β e ele é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos β ao quadrado, tá bom? Então, defini uma função γ, agora eu vou definir um valor de β, se β é 0, quem é meu γ? γ desse β, que eu poderia, para esse caso, eu poderia simplesmente γ de β igual a 0, o γ resulta em 1, né? Agora, se eu fizer que o β é uma sequência que vai de 0 até 1, claro, 1 é quando a velocidade é igual a C, a rigor eu não poderia escrever 1, porque isso já leva matematicamente essas expressões das transformações de Lorentz ao caso limite, onde γ explode, tá? Como se eu tivesse, como se eu fosse capaz de ter energia suficiente para, quer dizer, realizar trabalho para dar energia cinética suficiente para levar uma partícula de uma velocidade qualquer até a velocidade da luz no vácuo, né? E aí eu vou colocar o comprimento desse vetor, né? L igual a mil, mil valores. E aí, se você faz um plot de γ, opa, de β, β é no x, e γ de β, o tipo do gráfico é uma linha que eu quero e quero uma linha com cor azul e a espessura lwd igual a 3. Acho que está bom isso. Então, ele cria esse gráfico aqui, o γ, né? Então, à medida que o β aumenta de zero, ele é 1, né? Ele é 1 aqui no zero. Talvez, para ficar melhor, vamos fazer o seguinte, apesar de eu colocar o β até 1, eu vou definir aqui o eixo, o label, os limites do eixo y, como indo de zero até, de zero até o quê? Talvez até 5 apenas, porque aí você vai enxergar que ele começa do zero, né? Quando está no zero, ele é 1. quando está 0.2, 20% da velocidade da luz no vácuo, ele ainda está muito perto de 1. E só quando ele é um valor bem apreciável é que explode. Agora, não é esse o fator que eu tenho aqui na contração de Lorentz. Então, dado que essa barra, por exemplo, tem 1 metro, eu não quero γ, eu quero 1 sobre γ, que é essa raiz. Essa raiz, veja, se o β, que é v por c, né? Se o β é maior do que zero, eu tenho 1 menos alguma coisa, isso aqui vai dar uma raiz, essa raiz vai dar algo menor do que 1. Então, é essa raiz que eu quero analisar. Se eu quero analisar a raiz, eu vou analisar 1 sobre 1 sobre γ. 1 sobre γ. aqui eu tirei essa restrição que eu fiz para enxergar o limite do eixo y apenas de 0 até 5. Aqui eu deixei ele totalmente aberto, porque agora ele não vai de 1 a infinito. Agora, o meu eixo y é 1 sobre γ. Então, ele vai de 1 até 0. Por isso que quando ele era 0, ia para o infinito. Tá bom? O γ. então aqui quando eu tenho uma velocidade baixa, 1 sobre γ é 1 quando é 0. E quando é uma velocidade baixa mas diferente de 0, ele vai diminuindo. E aí você vê a contração. Então, se eu tenho que a barra é de 1 metro, 1 metro vezes esse fator vai fazer com que ele pareça menor, menor. ou seja, quando eu tiver a essa velocidade a barra parece que tem 20 centímetros apenas. 0,2 metros. 20 centímetros. Ou, quando é 0,5 aí está aqui. 0,9 quase. Quando é 90% de C, um beta extremamente alto, você tem que a redução é para 50 centímetros. E nesse sentido, eu já quero fazer um exercício veja esse exercício interessante que envolve a medida de X' essa medida aqui tem uma coisa fantástica que eu quero aprender a usar melhor que lá no Jamboard não é possível. Eu só não consigo ainda arrastar isso para outro lugar. mas em outro momento eu aprendo. Tá, então essas são as transformações de Lorentz e eu quero perguntar o seguinte um exercício. Para que velocidades V? Para que velocidades V? As expressões das transformações de Lorentz e de Galileu, as expressões galileana e lorenciana para X, para X, para X' para X' essa expressão aqui, diferem de 0,10% de 0,10%, 0,10% ponto e vírgula, 1% e 10% para que velocidades para que velocidades as expressões de Galileu, das transformações de Galileu que para X é simplesmente isso e para K é Gama vezes X menos Vt para que velocidade essas duas expressões vão diferir de 10% e de 1% e de 0,10% tá, então essa é a pergunta e o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, como Gama é sempre maior ou igual a 1 esse termo é sempre maior do que esse cara tá, talvez agora eu vou ter que começar a escrever aqui, talvez não, eu vou fazer um X' de L de Lorentz e um X' de G porque eu estou comparando duas transformações distintas, né, isso vem das transformações de Galileu então o que eu acabei de dizer é o X' de Lorentz é sempre maior do que o X' de Galileu então eu vou fazer essa razão e isso vai me dar algo maior do que 1 e essa razão esse X' de Lorentz dividido por esse cara é simplesmente Gama é simplesmente Gama tá, então eu tenho um certo valor para esse X' de Galileu e o X' de Lorentz vai ter um adicional né, ele vai ser maior e aí para medir o percentual o que eu vou fazer? eu vou fazer o X' de Lorentz dividido pelo X' de Galileu menos 1 né, menos 1 e aí isso sim será igual a um certo percentual né, um certo valor né, e eu posso enxergar isso como sei lá se o X' de se essa razão der 1,10 né, aí eu tiro esse 1 eu vou ficar com 0,10 0,10 é igual a 10% tá, então esse Gama é exatamente esses três fatores aqui né, se for 0,10 é 10% se for 0,01 é 1% e 0,001 é 0,10% tá bom então eu tenho uma relação agora entre Gama e Alpha né, Gama e Alpha se você passar esse menos 1 para o outro lado eu tenho então que 1 mais Alpha é igual ao Gama eu tenho uma expressão para Gama só que eu quero encontrar algo para é eu tenho eu tenho que encontrar o Gama para um determinado percentual Alpha então é essa essa forma que eu quero escrever mesmo né 1 mais Alpha é igual a isso então agora eu quero escrever o seguinte é 1 mais Alpha é igual a 1 sobre 1 menos Beta ao quadrado e Beta é V por C como já vínhamos utilizando na expressão anterior se eu passar essa raiz para o numerador do outro lado e esse cara para o denominador eu vou ficar com 1 menos Beta ao quadrado e eu vou quadrar ambos os lados né 1 menos Beta ao quadrado vai ser igual a 1 mais Alpha como eu quadrei por isso que eu tirei já a raiz aqui vai ficar um quadrado tá e aí você pode fazer o seguinte passa esse Beta para o outro lado e esse termo para esse lado porque eu quero isolar o Beta porque a pergunta é para que velocidade então eu quero encontrar o Beta né então eu vou ficar aqui o meu Beta ao quadrado ele vai ser igual a 1 menos 1 sobre 1 mais Alpha isso ao quadrado e aí eu vou tirar a raiz disso tudo porque isso que eu acabei de escrever é Beta ao quadrado né então a raiz disso é o próprio Beta pronto isso é igual a V por C se você quiser em termos de velocidade mesmo mas a resposta vai ser sempre em termos de C não tem muito sentido ficar dando a resposta numérica em termos de metro por segundo tipo sei lá 1 vezes 10 a 8 metros por segundo coloca lá isso aí é sei lá 0,1 terço de 1 terço de C 0,3 0,33 de C então a resposta vai ser por mais que eu tenha pedido V vou mudar a resposta em termos de Beta em relação a C pronto então eu já tenho tudo que eu preciso posso até fazer um programinha no R né e tirar essas informações agora que é o que eu vou fazer então agora o meu alfa ele tem três valores o primeiro valor é 0,001 isso aqui é 0,10% o outro é 1% é isso aqui 1% tá e o outro é 10% é 0,1 colocar 0,1 fica mais didático e eu quero encontrar Beta e Beta é uma função posso definir uma função poderia simplesmente fazer o cálculo direto mas eu vou fazer um pouco mais elaborado porque eu acho que isso pode ser mais útil para vocês que precisam entender mais de usar a programação vai ser a raiz olha vou olhar aqui talvez eu vou escrever aqui nesse gráfico nessa parte aqui escreve a gente encontrou no slide anterior que Beta era a raiz de 1 menos 1 sobre 1 mais alfa ao quadrado acho que é isso mesmo 1 menos 1 sobre 1 mais alfa ao quadrado então a raiz de 1 menos 1 dividido vou abrir e fechar parênteses aqui vai ser 1 mais alfa isso ao quadrado o quadrado é só desse parênteses mas se não for também ele vai quadrar tudo esse 1 sobre alfa que dá na mesma ótimo e aí vamos fazer o cálculo então de Beta por sanidade mental vamos lá Beta de 0 o Beta quando o alfa é 0 ou seja não tem aumento nenhum 0% não tem diferença vai ser 0 esse Beta é 0 a velocidade é 0 quando o aumento é 0 então deixa eu voltar acho que vai ficar didático eu acabei de colocar alfa 0 quem que é alfa alfa mede quanto por cento um é maior do que o outro quando eu coloco que é 0% um maior que o outro é exatamente quando a transformação de Lorentz é igual a transformação de Galileu e isso ocorre para quando o Gama é igual a 1 e Gama é igual a 1 quando o Beta é 0 então por isso eu obtive essa resposta Beta de alfa 0 é igual a 0 agora se eu fizer o Beta dos três valores de alfa que foram aqui escritos aqui só para deixar claro quem é alfa o alfa de 10% ele me dá que o Beta é 42% de C 1% de diferença então note as duas relações da mecânica clássica e da relatividade especial elas vão diferir de 1% eu vou ter uma 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 diferença de 1% entre as medidas utilizando a relatividade especial ou a mecânica clássica né vai ter uma correção de 1% para que velocidade? para uma velocidade de 14% de C muito alta lembrando C é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo 14% disso é uma velocidade muito alta a velocidade do som está longe está longe é pequenininha a velocidade do som é muito menor do que C tá do que C não do que 1 né porque eu dividi por C é muito menor tá é 0,0000 quanto que é? não sei vamos calcular não tem sentido a gente memorizar isso né é 340 metros por segundo dividido por 3 vezes 10 a 8 ah não mas não é isso a velocidade é 2.998 né vezes 10 a 8 a velocidade da luz por que ficou fininha? agora voltou a velocidade o que eu quero escrever? ah C é igual quer dizer não vai ser igual vai ser aproximadamente também porque 998 vezes 10 a 8 metros por segundo então se você faz essa divisão 1,13 10 a menos 6 tá bom? então é é é muito pequeno é muito pequeno isso é você quer escrever isso? vai ser opa 10 a menos 1 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 isso assim tá com muito zero aqui é bem pequeno tá bom? então assim para você ter uma diferença de 1% entre essas duas teorias você precisa de uma velocidade de 14% de C e uma diferença de 0,001 aí é 4% de C ou seja se você tem uma velocidade 4% de C que já é alta pra caramba o erro vai ser de 0,001 tá? ou 0,1% então é muito pequeno essa é a ideia do exercício dúvidas? ótimo então outra consequência já foi a de número 1 de número 2 agora de número 3 dilatação do tempo dilatação do tempo é e aí eu já vou tal como eu escrevi que para contração de Lorentz a gente disse que o comprimento ele é máximo no referencial em que está que a barra que o corpo está em repouso vamos lá na dilatação do tempo um relógio avança aqui eu estou falando da velocidade de avanço do relógio a velocidade com que o tempo passa a velocidade com que os ponteiros lá de um relógio de ponteiro com que ele ele gira ele dá uma volta completa ou ele passa de um de um pique pra outro né um relógio avança com máxima velocidade não é a velocidade relativa entre dois referenciais essa é a velocidade de avanço quando está em repouso em relação claro em relação ao observador ao observador quando ele está em repouso em relação ao observador ele avança com velocidade máxima se o relógio tem uma velocidade relativa com o observador se eu percebo o relógio em movimento com relação a mim que sou o observador né ou seja ele está em repouso em outro referencial e aquele referencial onde ele está em repouso tem uma velocidade relativa com relação a mim aí nesse caso o relógio não avança com velocidade máxima eu percebo que o relógio demora a avançar demora a avançar tá e eu vou colocar sistemas físicos que ilustram isso claramente e isso nos permite a fazer física de partículas isso nos permite investigar partículas que vivem sei lá tem um tempo de vida de 10 a menos da ordem né 10 a menos 19 do segundo aí você fala puxa vida 10 a menos 19 do segundo ela não vive nem um segundo ela não vive nem um décimo de segundo ela vive 19 ordens menores menor do que um segundo e você é capaz de investigar uma partícula desse tipo por quê? porque ela tem uma velocidade com relação a mim que estou no laboratório né e ela está em repouso a partícula que está viajando que está num acelerador de partículas e o acelerador de partículas produziu uma certa partícula né ela está numa velocidade altíssima com relação a mim mas ela está em repouso em um referencial sabe em qual referencial que ela está em repouso? no referencial dela mesma ela está sentada numa cadeira e o referencial dela é que está se movendo a essa alta velocidade com relação a mim eu vou definir o que é o sistema próprio daqui a pouco o sistema próprio é o referencial em que algo está em repouso naquele referencial então qualquer partícula está em repouso no referencial dela mesma a gente cria o referencial da própria partícula né mas enfim eu quero explicar essa frase que só desse jeito que eu acabei de dizer talvez não fique claro o suficiente um relógio avança com máxima velocidade de avanço né quando ele está em repouso em relação ao observador quando ele não está em repouso a velocidade de avanço é menor e é isso que nós vamos mostrar agora então considere um relógio em repouso na posição o relógio está em repouso em sei lá x linha no referencial s linha portanto né e os eventos que observamos eles vão passar sei lá do intervalo t2 linha medidos no referencial linha naturalmente de t2 linha até t1 linha tá é um certo intervalo que foi medido num certo x linha a posição é a mesma eu medi algo que foi de t1 linha até t2 linha pois bem tudo certo como isso fica agora em s essa é a pergunta relatividade é algo muito complicado matematicamente não você vê que as equações são muito simples as transformações de Lorentz é tudo que nós precisamos para transformar daqui a pouco nós vamos deduzir as transformações da velocidade da velocidade paralela a longitudinal a velocidade relativa entre a velocidade v relativa entre os dois referenciais as velocidades perpendiculares a velocidade de um objeto que está perpendicular à velocidade v vamos fazer depois a aceleração matematicamente não é desafiador o que é desafiador é você entender a lógica do que a gente está se questionando você compreender que agora nós relativizamos o tempo também não é tão desafiador é uma hipótese é um postulado e tudo é baseado nesse postulado nessa ideia nessa ideia que baseia os postulados os princípios da relatividade especial conjecturados por Einstein e a gente vai ver que isso descreve ou não descreve os fenômenos da natureza e a gente vê que descreve de fato então nada disso é tão desafiador o que é desafiador é você perceber que tudo que nós vamos fazer agora é eu tenho algo que é medido no referencial como fica no outro referencial e eu vou usar as transformações de Lorentz para isso tão simples quanto isso e às vezes eu uso as transformações de Lorentz dessa forma às vezes eu uso as transformações de Lorentz inversas que é o caso que eu vou fazer agora eu vou escrever aqui nessa parte que tem um espaço vazio e eu vou fazer o paralelo com isso como que eu obtenho as transformações inversas a partir das transformações de Lorentz você faz o seguinte tudo que tem V você muda para menos V e tudo que tem linha você tira linha e onde não tem linha você põe linha tá bom aí você então assim X vai ser igual ao gama o gama não muda o gama não muda você tem um V ao quadrado aqui quer dizer aqui eu vou mudar aqui o gama é esse você tem um V ao quadrado aqui então ele não muda o gama é o mesmo e aí aqui vai ficar X linha mais V T linha tá bom Y é igual a Y linha troquei onde tem linha tirei linha depois linha aqui Z igual a Z linha claro você pode pensar que isso é uma forma mnemônica de transformar as transformações de Lorentz na forma normal entre aspas porque não existe o normal e o inverso é o inverso com relação a essas é uma forma mnemônica mas ao mesmo tempo faz sentido você fazer a transformação de V para menos V e o que tem linha para sem linha e o que não tem linha para linha sei lá que eu tô um conjunto vazio aqui faz sentido acho que se você pensa um pouquinho a coisa faz sentido mas de fato a gente pode obter matematicamente essas equações através se se essas aqui foram aquela matriz lambda essas outras aqui que eu tô escrevendo vem da matriz lambda minúsculo tá então gama T linha mais V por C quadrado X linha e eu vou usar essa expressão agora porque eu quero saber é é desculpa vai ser essa expressão aqui eu quero saber quem é o tempo T sem linha dado que eu sei o tempo T com linha então eu vou escrever T T2 vai ser igual a gama T2 linha mais V por C quadrado X X2 linha né vou manter o subíndice e T1 apesar de que já tá bem claro que o relógio tava em repouso e tava na mesma é o mesmo relógio medindo né um certo intervalo de tempo e T1 é gama T1 linha mais V por C quadrado X1 acontece X1 linha desculpa acontece que X2 linha e X1 linha é igual a esse X linha né e é o mesmo valor é o mesmo valor então quando eu fizer T2 menos T1 eu vou ficar que isso é igual a um gama T2 linha menos T1 linha e já me permitam zerar essa diferença quando eu fizer a diferença dessa equação por essa né esse X2 menos X2 linha menos X1 linha vai zerar e daqui você já percebe o seguinte é se passar um segundo nesse relógio né medido quando ele está em repouso então o observador olhando para o seu relógio em S linha ele passa um segundo e o observador em S observa que aquilo não passou um segundo a depender da velocidade V né vai ser vai ter um fator gama né que se a velocidade é zero esse fator gama é igual a 1 ou seja não há diferença mas em sendo maior do que 1 existindo uma velocidade V né diferente de zero esse fator gama vai ser maior do que 1 e consequentemente esse intervalo de tempo vai parecer para o observador em S como tendo sido maior mais demorado né não ocorreu algo agora e logo depois passou um tempo ocorreu aqui não demorou demorou ocorreu agora e demorou o tempo foi passando ocorreu né é então isso por isso a gente chama de dilatação do tempo demorou a passar e se demorou a passar pensa ele viu o relógio estava nesse ponteiro estava aqui nesse momento e foi até aqui em 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 S linha tá em S também foi daqui e ele viu depois o ponteiro estava aqui só que passou para o relógio que está em S passou muito mais começou aqui e passou por esse valor passou sei lá vamos imaginar um exemplo já estava aqui medido em S então esse relógio em S linha né passou só 15 segundos mas pra cá passou se eu tivesse colocado aqui né teria passado 45 segundos ou seja aqui foi 3 né multiplicou por 3 3 vezes esse 15 segundos que eu acabei de dizer é o tempo que o observador S acredita que demorou para o ponteiro chegar até aqui né para o ponteiro ir e chegar até aqui aí ele fala aquele relógio está numa velocidade de avanço muito baixa está demorando né e é o que a gente entende então que dilatou o tempo para quem está no referencial S e aí pensando na partícula uma partícula agora não vou falar de 10 a menos 19 vou falar uma partícula o tempo do muon ele é não sei quanto que é mas acho que é da ordem de 2 alguma coisa microsegundos ou seja 10 a menos 6 do segundo é o tempo do muon mas para um muon que tem uma velocidade alta um muon característico ele tem uma energia de de vários jeve você pode pensar aqui 100 jeve tranquilamente pensa num muon que tem 100 jeve aí o fator gama dele vai ser alto a gente vai fazer esse cálculo de energia daqui a pouco mas o fator gama dele vai ser alto e aí isso transforma num tempo de vida medido no laboratório ou melhor aqui está a terra aqui está a atmosfera aqui você tem uma distância sei lá 30 quilômetros a alta atmosfera a estratosfera então esse muon foi gerado aqui e ele chega ele penetra um quilômetro aqui na profundidade tranquilamente mesmo sendo rocha então vamos pensar ele viaja 30 quilômetros e não deveria viajar isso de acordo com a mecânica clássica ele deveria viajar poucos centímetros mas ele viaja tudo isso ele chega aqui você mede os muons aqui no subterrâneo se você coloca na superfície você mede e aí então é porque passou um tempo muito maior para mim eu que estou no laboratório estou aqui na terra medindo ele é gama vezes esse tempo de vida dele aí tá bom o fato de eu medir os muons que são gerados pelos raios cósmicos nos chuveiros atmosféricos é uma prova da dilatação do tempo é uma evidência da dilatação do tempo e consequentemente da relatividade especial pois bem me permitam agora alguns segundos para falar sobre alguns conceitos que são interessantes porque você pode é nomenclatura é nomenclatura eu quero falar sobre o sistema próprio sistema próprio e tudo que vem das medidas feitas nesse sistema próprio o sistema em que o corpo observado está em repouso é o sistema próprio não vou escrever isso eu só vou falar o sistema em que o corpo observado está em repouso é considerado o sistema próprio então se eu tenho uma barra como foi feito naquele exemplo uma barra que está em repouso em S' S' é o sistema próprio para aquela para aquela barra e quem que mede algo que está em repouso eu tenho que ter um observador o observador está nesse referencial então eu tenho aqui um referencial que é o S' que são os eixos Y' X' Z' a origem O' e você está nesse referencial e eu tenho relógios em todos os pontos essa é a ideia leia a primeira sessão do capítulo 2 que nós estamos estudando a discussão de como sincronizar relógios e a ideia de que eu tenho que ter relógios em todos os pontos do espaço onde eu vou fazer medida e consequentemente o comprimento próprio o comprimento próprio é o comprimento de uma barra em tal sistema em tal sistema chamado sistema próprio e o intervalo de tempo próprio o intervalo de tempo próprio é marcado por um relógio que esteja nesse sistema então é o intervalo de tempo em que a velocidade de avanço é máxima ah, então é o maior tempo não, não, não a velocidade de avanço dos ponteiros você pode pensar o tempo fisicamente no seu referencial como a passagem dos ponteiros que vão medir de certa forma a velocidade do tempo em uma certa escala na escala de segundos que a gente está habituado do nosso dia a dia em qualquer outra referencial vai parecer que ele demora para ir de um local que o ponteiro está passando para outro ponteiro nesse sentido é que se d tal é o tempo próprio eu vou medir de t igual a um gama de tal o maior valor de gama vai fazer com que eu consiga observar uma partícula que vive muito pouco uma partícula que vive pouquíssimo ela é instável qual que é partícula instável? não, vamos fazer a outra pergunta quem que é estável? quem que é estável? ora, estável é próton nêutron ah, nêutron livre tem um tempo de vida ele vive sei lá oito minutos por aí alguns minutos mas ele tem uma estabilidade no núcleo ele fica mais estável mas o nêutron livre de fato ele decai o elétron essas partículas são estáveis o pósitron o pósitron mas o pósitron ele vive pouco porque ele encontra um elétron ele vive pouco porque ele acaba encontrando um elétron e aniquila mas ele não decai em ninguém ele não decai em ninguém ele é uma partícula que não decai agora o muon o muon é o primo do elétron o mu- ou o mu- ele vive pouco o pion pi- 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 todos esses decaem por exemplo o pi- ele decai em mu- e neutrino o pi- decai em mu- e em antineutrino o pi- o pi- o pi- decai em dois fótons rapidamente 10 a menos 19 do segundo tá então assim todas essas partículas são instáveis os caons que estão relacionados a esse experimento que eu trabalhei o K-TEV é então todas as outras partículas são instáveis tá você gera o boson de Higgs né todas as partículas lá são instáveis agora em termos de quarks próton e nêutron eles são formados por quarks up e down o próton é up up down e o nêutron é up down down então qualquer coisa que tem um quark estranho S ou charmoso C ou beauty né que é o bóton T ou top top não tem nenhum estado ligado que tem top então qualquer partícula ele decai tão rápido que não chega a formar um estado ligado mas todas essas aqui formam tem uma partícula que vai ser formada por um certo tempo e depois decai e como é que eu consigo observar em aceleradores de partículas ou em raios cósmicos tá por quê? porque aí essa coisa eu consigo medir muito bem agora eu quero fazer transformação de velocidades né como que eu vou falar assim eu vou antes de falar de como que transforma vamos falar de adição de velocidades no ensino médio mecânica clássica como que é? bom na mecânica clássica você tem lá um trem né aqui tá o trilho aqui tá o trem né piui e e ele se move com uma certa velocidade v com relação ao chão com relação ao solo né e um passageiro que tá aqui ele tá andando e ele tem uma velocidade u' né vou colocar u' vetor e essa velocidade é medida com relação ao trem ele tá andando no trem então pensa que o seu trem tá no referencial s' e o meu o solo tá no referencial s então eu tenho uma velocidade de s' que é v com relação a a s e eu tenho um corpo que se move com velocidade u' vetorzinho no sistema s' e a pergunta é como que qual é a velocidade desse cidadão com relação a s e você sabe é uma soma vetorial a velocidade dele será u' mais a velocidade v do do trem com relação ao solo né então isso aqui é uma soma vetorial se ele tá andando na direção contrária do movimento do trem tá tudo contemplado nessa análise vetorial isso é o teorema clássico né é o teorema galileano de de adição de velocidades e como fica na relatividade especial ora tem algumas formas da gente deduzir essa expressão na relatividade especial e eu vou fazer duas seja s o sistema do solo e seja s' o sistema do trem tá então esse esse cara é o trem que tem uma velocidade v e tá ao longo do eixo x x' tá opa destrógero se eu fizesse daquele jeito seria um sistema levógero de mão esquerda é a velocidade de um passageiro em s' a velocidade eu vou colocar aqui dado 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 que nós estamos com essa configuração de velocidade ao longo desse eu vou fazer uma análise escalar eu vou fazer uma análise só em uma dimensão então a velocidade do passageiro em s' é u' e eu posso eu posso encontrar a sua posição x' com relação a origem o' que se move junto então eu só estou pensando em s' a posição dele vai ser u' vezes t' em qualquer tempo diferente de zero qualquer tempo t' medido com relação a s' diferente de zero a posição dele vai ser u' vezes t' me dá o x' ele estava na origem quando o tempo disparou a contagem do tempo disparou pois bem x' igual a u' t' agora qual é a velocidade do passageiro observado do solo alguém está no solo e na lateral aqui você tem uma janela e eu estou vendo aquele cara caminhando mas o trem também passa como que fica bom eu vou usar as transformações de Lorentz x' é igual a gama x menos vt e isso é igual a u' t' pois bem e t' é igual a gama t menos vc quadrado que multiplica x se eu fizer a substituição o que você acha dessa ideia eu faço a substituição de t' aqui o que eu vou ficar eu vou ficar com algo que vai ter as coordenadas sem linha com as coordenadas sem linha também eu vou ficar tudo sem linha a não ser a velocidade u' que é quem eu quero descobrir o valor de u' em relação às coordenadas sem linha eventualmente eu devo encontrar uma velocidade u uma velocidade u que é o que eu quero descobrir então façamos isso gama vezes x menos vt esse termo isso vai ser igual a u' vezes t' quem é? gama t menos vc quadrado x x esse gama e esse gama corta será que eu tenho que tomar cuidado pode ser que ele seja zero não ele nunca é zero ele nunca é zero também não é infinito porque nunca vou ter velocidade entre os referenciais igual a infinito um dos referenciais não é a luz não comparado com com s e agora eu posso relacionar isso eu posso brincar com essas expressões para x para x vai ser será que fica bom dessa forma? é acho que vai ficar bom x mais u' v sobre c quadrado vezes x eu peguei esse u' multipliquei esse termo passei para o outro lado isso vai ser igual a u' t mais vt e aí eu posso colocar em evidência o x ele está sendo multiplicado por 1 mais esse termo e passo dividindo e vou escrever então que x é igual e também vou colocar em evidência o t então eu tenho que u' mais v vezes o tempo t dividido por 1 sobre c quadrado agora qual é se eu pude escrever que x' é igual a velocidade medido em s' vezes o tempo t' eu também posso escrever que a relação entre x e t eu posso escrever que x é igual a u vezes o tempo então isso vai ser u vezes o tempo ou seja esse termo que multiplica o tempo é a minha aceleração u e com isso desculpa a desorganização do quadro u é igual a u' mais v dividido por isso ou seja o numerador é a resposta clássica o numerador é a resposta clássica aqui eu tenho uma dimensão apenas que eu estou analisando por isso que essa soma escalar quando tiver no sentido contrário porque nunca vai ser perpendicular eu vou analisar a velocidade perpendicular daqui a pouco se tivermos tempo ainda nessa aula então quando for no sentido contrário vai ter o sinal menos e quando for no mesmo sentido está o sinal positivo está legal e quando a velocidade v é zero o que acontece quando a velocidade é zero esse termo aqui zera e você tem a resposta clássica simples assim quando v é zero a resposta é a clássica e mais tem um outro limite interessante sempre é interessante analisar limites limites eu vejo que eu tenho dificuldade em fazer traço na horizontal nessa mesa como que como que ficam os limites um que eu acabei de dizer de velocidade v igual a zero ou melhor de velocidade v por c pequena porque se for v igual a zero aí não tem nem referencial distinto mas se for v por c pequeno aí esse termo zera porque eu tenho c ao quadrado e aí eu fico só apesar desse v ser pequeno mas eu não estou zerando o c porque o v é pequeno é v por c pequeno é isso que eu estou é esse limite que eu acabei de pensar mas eu quero fazer um outro referencial eu quero pensar outro referencial não eu quero analisar um outro caso imagine que no lugar do passageiro é um raio de luz a velocidade dele vai ser c u' igual a c ah professor mas aí eu quero ver porque como é que vai ser u vai ser alguma coisa maior do que c e o o postulado 2 da relatividade especial me diz que é o postulado da constância da velocidade da luz no vácuo me diz que a velocidade é c em qualquer referencial ou seja a priori eu sei que u linha se eu estou colocando que u linha é c o passageiro tem velocidade c com relação a origem o linha eu sei também que que no referencial s também deve ser c e aí eu quero ver será que isso aí funciona né ou será que também não vai funcionar tal como quando a gente analisa é a velocidade do referencial s linha com relação a s é v não 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 aquele caso não funciona porque eu quero pensar em dois referenciais iniciais em que eu posso ter uma descrição do movimento num e no outro né mas agora eu estou com dois referenciais com uma velocidade v finita né menor do que c e claro né que a velocidade finita é menor do que c e mas u linha é igual a c como que fica bom então vejamos u vai ser igual a c mais v dividido c mais v é a resposta clássica é mas tem um termo no denominador um mais c v por c quadrado bom esse quadrado corta com esse c não é eu vou ficar com um mais v por c então no denominador vai ficar tiro o menino c c mais v né aqui é é um um é c dividido por c para ficar o mesmo denominador então vai ficar c mais v aí passa isso para o outro lado né porque veja esse c mais v do numerador é como se eu tivesse c mais v dividido por um dividido por c mais v dividido por c né isso é igual a c mais v dividido por um vezes c dividido por c mais v isso corta com isso e aí você encontra que u é igual a c de fato uhul né maravilha maravilha no limite né são aqueles limites de sanidade mental que eu falo para vocês a gente né se não fizer esse limite você fica com aquela coisa com aquela pulga atrás da orelha e e não consegue tocar sua vida mais né não consegue fazer mais nada no dia e aí você faz o limite aí sim verificou pronto toca toca o dia vai fazer alguma outra coisa bom a gente também pode discutir duas outras coisas interessantes então vejamos agora outro aspecto tudo bem tudo bonito é aquilo que foi feito agora é para velocidade velocidade longitudinal ou melhor paralela a velocidade v né ou seja eu posso dizer que o que acabamos de escrever é a componente x da velocidade da velocidade de um corpo que se encontra se movendo o corpo está se movendo em qual referencial? pergunta ele não está se movendo em referencial nenhum né no sentido de não é que existe um em particular o corpo se move o corpo se move pode ser pode ser que tenha um referencial que eu construo que ele está em repouso mas o fato do corpo se mover né independe do referencial quer dizer em um referencial ele pode estar em repouso mas ele está se movendo e eu faço a descrição do movimento de um corpo no referencial s e no referencial s linha tá então aquele passageiro poderia muito bem estar em repouso ah vamos fazer esse limite também o passageiro está em repouso no referencial do trem então o linha x é zero como fica o de x e aqui é a única mudança que eu fiz com relação a expressão que deduzimos opa desculpa eu tenho que mudar a página a expressão que encontramos aqui a única coisa que eu fiz agora é isso porque nos interessa definir agora se é a velocidade do corpo é paralela ou é perpendicular a velocidade v então agora eu vou falar vou colocar o subíndice x para designar que isso que acabamos de dizer estava implícito que nessa nossa discussão era a componente x do movimento do corpo então quando u de x linha é igual a zero u de x vai ficar o que bom é direto né esse termo aqui é zero então no denominador é um e no numerador vai ser zero mais v que é v então u de x é simplesmente a velocidade do trem faz todo o sentido então quando u de x linha é zero eu tenho esse caso quando u de x linha é igual a c u de x é igual a c também tem essa outra outro limite tá qual era o outro caso ah o caso trivial né quando a velocidade não se for zero é aí é podemos colocar também se v é igual a zero u de x é igual a u de x linha tá faz sentido fazer essa análise agora quando v por c é muito próximo de zero vai tendendo a zero né vou colocar nem tendendo vou colocar bem próximo de zero o que que acontece esse termo aqui zera e aí você tem a resposta clássica o de x vai ser aproximadamente a resposta clássica tá essa aqui é outro limite legal então isso que eu acabei de dizer é para velocidade paralelas paralelas a que paralelas ao movimento relativo que você pode expressar por v né paralelas a v pois bem e como fica para velocidades perpendiculares quando eu tenho componentes velocidades perpendiculares ou seja eu tenho referencial s e tenho referencial s linha a gente sempre tem esses referenciais e aí eu tenho um corpo que ele a gente analisou um caso do cidadão está andando aqui né nós analisamos esse caso mas e se ele tiver uma velocidade que era u de x essa componente mas e se ele tem um vetorzinho velocidade e aí ele tem uma componente que em s linha né ele tem ele tem uma componente aqui ele tem u y linha né e também pode ter uma componente u z linha tem um vetor geral eu quero analisar essas velocidades como que fica essa velocidade perpendicular eu sei que nas transformações de Lorentz eu tenho algo assim tudo bem eu tenho isso mas note o sistema está se movendo e aí ele vai ter uma mudança na sua velocidade é natural é intuitivo pensar que vai ter uma mudança eu não vou ter o y necessariamente eu não vou ter isso aqui não por que que eu teria isso eu estou com uma coisa que eu estou com um sistema que está se movendo eu estou analisando esse as dadas coordenadas linha quais são as coordenadas sem linha tá então isso aqui não se aplica diretamente apesar das transformações das posições em y em z linha serem serem essas então vamos agora de forma mais organizada aquilo lá era uma uma introdução transformações de velocidades perpendiculares dado que eu sei que o x linha desculpa então como fica bom considere um objeto se move paralelamente ao eixo y um objeto se move paralelamente ao eixo y ele tem um movimento nesse sentido isso vou colocar então s linha se bem que o eixo y e o eixo y linha são sempre paralelos né mas eu estou pensando em s linha e aí suponhamos que ele esteja na posição y1 linha e depois na posição y2 linha nos instantes t1 linha e depois no instante t2 linha respectivamente tal que as suas as suas velocidades né a velocidade dele em s linha será o y linha vai ser um delta y linha dividido por um delta t linha simples assim y2 menos y1 linha t1 linha bom para achar essas velocidades eu vou usar as transformações de Lorentz e eu sei muito bem na transformação de Lorentz eu tenho isso tá sem problema mas e o tempo o tempo mudou o tempo nessa análise que eu acabei de mostrar para vocês o tempo é distinto a passagem do tempo em um e em outro é uma forma de analisar isso e aí essa transformação do tempo é que vai me dar um resultado interessante por quê? porque delta a partir disso eu tiro que delta y linha é igual a delta y mas e t linha né como que fica o delta t linha bom t dois linha menos t um linha será igual a eu vou ter um gama né que eu vou escrever daqui a pouco vou escrever agora gama menos v por c quadrado x é pois é pois é x2 menos x1 eu estou escrevendo a transformação para t e essa transformação é dada dada um certo uma velocidade v nesse referencial que em algum lugar eu devo ter desenhado puxa aqui eu tenho uma velocidade de v de s linha com relação a s né naturalmente então a transformação é essa eu tenho essa essa componente em x do tempo t linha pois bem então esse é o meu delta t linha né e esse é o delta t então eu posso escrever o que? que delta t linha é igual a delta t menos isso aqui é um delta x então vai ser menos delta x vezes um v por c quadrado dividido pela raiz de um menos v quadrado c quadrado tal que se você faz delta y linha dividido por delta t linha dividido por delta t linha no numerador eu vou ter simplesmente delta y esse cara é igual a delta y e no denominador eu vou dividir por isso aqui só que aqui tem um essa raiz né que vai passar multiplicando por outro lado então eu já vou colocar essa raiz multiplicando delta t dividido por delta t dividido por delta t menos delta x vezes esse termo agora eu vou dividir agora eu vou dividir tanto esse numerador quanto esse denominador eu vou dividir por delta t de tal forma que eu vou ficar com delta y dividido por delta t vezes essa raiz e embaixo eu vou ter delta t dividido por delta t que é um menos aqui eu vou ter um delta x dividido por delta t vezes esse parâmetro vc quadrado delta y por delta t quem é? quem é esse aqui primeiro? delta y' por delta t' é claro que isso aqui é o y' olha a emoção cuidado para não se extravasar muito aí pessoal delta y por delta t é o y vezes essa raiz ainda vou escrever dividido por 1 menos ux vezes v por c quadrado e essa é a transformação da velocidade perpendicular questão de prova usualmente é para a componente y da velocidade perpendicular então um corpo que se move com essa velocidade em s' ele se move com a velocidade uy só que aqui a forma com que nós fizemos foi interessante fácil mas eu obtive de s' com relação a s para eu obter o o contrário né o que eu faço? é aquela transformação de onde tem v põe menos v e onde tem linha você troca né troca linha com sem linha e aí então tem essa coisa da linha também linha trocada né e aí você obtém u y que vai ser igual a u y linha vezes esse parâmetro né que é 1 menos gama dividido por 1 mais u x linha v por c quadrado tá aqui a transformação a transformação de velocidade perpendicular e de forma totalmente similar você tem pra z u z vai ser igual a u z' vezes essa raiz né vezes 1 sobre gama que é igual a essa raiz dividido por 1 mais u x' v por c quadrado então se você quiser fazer um resumo o x é igual a isso menos ou mais mais que é igual a u z' que é igual a u z' que é igual a u z' então o que que você percebe você percebe que a velocidade nas componentes perpendiculares as componentes da velocidade perpendiculares a direção do movimento relativo v ela ela tem um termo que é relacionado a velocidade em x do corpo né e claro está relacionado a v é uma função disso tá então aqui você tem as três velocidades e você nota que o denominador é o mesmo pra todas né o denominador é o mesmo e assim você consegue transformar todas as componentes a componente paralela e as componentes perpendiculares como exercício né fica aquela coisa de eu fiz tudo fácil e vou deixar o mais difícil pra vocês se a gente já aprendeu a fazer as transformações bom de Lorentz né nas últimas aulas aí depois fizemos baseado nisso nós fizemos as transformações hoje das velocidades baseado nas transformações de Lorentz que são das posições espaço-tempo né das posições do tempo e aí agora como que fica também as transformações das acelerações o resultado eu tava planejando fazer mas não teremos tempo agora eventualmente eu faço mas eu posso já deixar com exercício pra vocês e na dedução você tem que se ater ao seguinte a gente pode fazer tem uma outra forma de fazer a dedução das transformações das velocidades da velocidade paralela que eu não fiz pra vocês mas eu posso fazer na próxima aula e e faço também as transformações das acelerações mas o fato é que se você pegar a velocidade que a gente encontrou e e e você tem que calcular a derivada da velocidade com relação ao tempo t linha lembre-se do seguinte dux dt linha é igual a dux dt 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 linha então você pode primeiro calcular quem é dt dt linha e aí a partir dessa expressão se você faz a derivada de dux dt linha você pode pode facilmente encontrar essa expressão aqui não é tão facilmente mas pode encontrar posso fazer isso pra vocês na próxima aula não é tão facilmente não é tão facilmente não é tão facilmente Obrigado.